E vamos falar agora sobre mais uma tentativa do Parler para retomar as suas operações após ter sido banido pela Amazon. Agora a rede social entrou com um pedido na Justiça Federal dos Estados Unidos para fazer com que a empresa de Jeff Bezos restaure os serviços. Vejam detalhes. Em uma audiência na Corte Federal de Seattle, nos Estados Unidos, um advogado do Parler solicitou à juíza federal Barbara Rothstein que ordene a restauração dos seus serviços pela Amazon. O Parler alegou que sofrerá dano irreparável se for forçada a fechar e destacou que manter a plataforma em funcionamento serve ao interesse público. A empresa também negou relação com o ataque ao Capitólio Norte-Americano no dia 6 de janeiro. No pedido à juíza, a rede social afirmou que não há evidência, além de referências anedóticas na imprensa, de que o Parler esteve envolvido na incitação do tumulto. Mas segundo Ambika Doran, advogada que representa a Amazon, o Parler violou seu contrato ao permitir conteúdo incentivando a violência e não demonstrou ser capaz de moderá-lo de forma eficaz. A juíza Barbara Rothstein prometeu uma decisão rápida, mas não estabeleceu uma data limite para isso. Impressionante! Na China, pesquisadores apresentaram o protótipo de um novo trem de levitação magnética. Ele pode ultrapassar a velocidade de 600 km por hora. Vejam só! A China mostrou um protótipo do que pode ser a próxima geração de trens de levitação magnética, também chamados de Maglev. Pesquisadores da Southwest Xiaotong University apresentaram esta semana um modelo de 165 metros de comprimento, que passará por testes em ambiente controlado. O trem chinês foi desenvolvido para viajar em velocidades de até 620 km por hora. No entanto, a meta dos criadores é aumentar ainda mais este limite, podendo chegar até 800 km por hora no futuro. Os pesquisadores ressaltam que ainda existem alguns problemas que precisam ser resolvidos antes da nova tecnologia de levitação magnética se tornar viável para uso comercial, um processo que ainda pode levar cerca de seis anos. O custo estimado para construir novas linhas ferroviárias preparadas para trens Maglev é alto, perto da casa dos 40 milhões de dólares por quilômetro. O desenvolvimento de trens da categoria Maglev faz parte de uma iniciativa do governo de Pequim para criar trajetos mais rápidos e econômicos entre as cidades chinesas. E aí Música